A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michele Bachelet, criticou duramente nesta quinta-feira os recentes bombardeios de Israel contra o território da faixa de Gaza. A ex-presidente do Chile disse que se for verificado que o impacto sofrido por civis e bens materiais civis foi indiscriminado e desproporcional, este ataque poderia constituir um crime de guerra. Embora Israel tenha tomado uma série de precauções, como aviso prévio de ataques em alguns casos, os bombardeios aéreos em áreas densamente povoadas resultaram em um alto nível de mortes e feridos civis, bem como uma destruição generalizada da infraestrutura civil. O Conselho de Direitos Humanos da ONU realiza uma reunião extraordinária que vai debater as violações dos direitos humanos nos territórios palestinos ocupados e em Israel e a criação de uma comissão de investigação internacional. O conflito entre Israel e o movimento islamita Hamas no poder em Gaza foi o quarto desde 2008 e começou em 10 de maio com o lançamento de foguetes por parte do Hamas contra o território israelense. Bachelet também afirmou que esses lançamentos são indiscriminados e não distinguem entre alvos militares e civis, o que significa que seu uso é uma clara violação do direito internacional humanitário. Esta organização terrorista Hamas disparou mais de 4.400 foguetes contra civis israelenses. Eles foram disparados de casas, hospitais e escolas palestinas. Cada um desses foguetes constitui um crime de guerra, cada um desses constitui uma tragédia. O Estado hebreu respondeu aos foguetes com bombardeios em Gaza. O conflito teve origem nos confrontos na Esplanada das Mesquitas em Jerusalém Oriental, zona ocupada por Israel. Os distúrbios aconteceram pela ameaça de despejo de famílias palestinas da parte leste da cidade, em benefício de colonos israelenses. De 10 a 21 de maio, 254 palestinos morreram nos bombardeios israelenses em Gaza, incluindo 66 menores de idade. Em Israel, os foguetes lançados a partir da faixa mataram 12 pessoas.